Olá, pessoal! Gente, hoje eu vou fazer a minha finalização com o creme Dolby. Esse daqui, ó. E esse é o Reconstrução Completa. Creme para pentear com nutriqueratim. Gente, ele é muito bom. Ele tá deixando o meu cabelo super macio, muito gostoso mesmo. Eu tô gostando bastante dele e eu quero mostrar pra vocês o resultado de como fica no meu cabelo. Tá bom? Então, vamos lá? Só lembrando que meus cabelos, ele já tá lavado, tá bom? Tá lavado já. Eu lavei com o shampoo e o condicionador já, tá bom? Tchau. 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 e eu gosto com ele com volume, um pouco com volume, que é o volume que dá, né, todo esse charme. Mas olha só esse resultado, que maravilhoso, fora que o cabelo fica com cheiro incrível e muito hidratado, muito, muito hidratado, cheiro maravilhoso e fica assim ainda, gente, com esse aspecto maravilhoso, super definido e é isso, gente, eu amo, eu acho que uma das melhores partes do cabelo é a parte que a gente finaliza, que dá esse aspecto maravilhoso e eu gosto muito, então eu indico também esse creme de pentear, não só pra quem tem cabelo cachado, mas pra todos os tipos de cabelo, gente, porque ele é mesmo uma reconstrução, ele é muito, muito bom, eu gosto muito dele e a linha dele completa, shampoo, condicionador também é muito bom, então eu indico pra vocês, tá? Gente, eu queria falar uma coisinha pra vocês também, quem ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, comenta lá no comentário, dá sugestões, o que vocês querem ver do meu cabelo ou saber o que eu faço nele, na minha rotina e eu espero que vocês tenham gostado desse assim como dos outros vídeos, tá, pessoal? Tem vídeo, tem bastante vídeos legais já aqui que eu tô contando do meu cabelo, tá bom? E tá bem legal. Quem ainda não me segue lá no Instagram, corre lá, é arroba lupradocunha, que eu acho que vocês vão gostar também, segue lá e se inscreve aqui no canal, tá, gente? Um super beijo pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.